Você viu né? Você vê né cara, o que a gente encontra né? Isso daí, sabe quem que... Seu próprio proprietário mesmo. Aí vão dizer assim, vocês não podem fazer nada não. A gente não pode fazer nada. Poderia sim, se eu fiz na hora de preservação, aí já era. Vamos embora.